Eu sou Crocs Rosa Oi filha Eu sou Crocs Rosa Você quer o Crocs Rosa? O Crocs Rosa ficou na tua casa amorzinho Na casa? É, mas você tem esse aqui ó Esse aqui é igual da tua roupa, da cor da tua roupa Que daí combina com a tua roupa Sim Deixa pra limpar um negocinho que tem no teu olho aqui Não Mas é que tem uma sujeira ali, daí pode entrar no teu olho Então limpa você no outro olho, no outro olho No outro Mais no cantinho aqui Mais no cantinho Não, no outro olho No outro olho No outro, no outro olho Nesse olho aqui Nesse aqui ó Isso Ixi Maria, agora sujou tudo de vez Deixa eu ver Olha aqui pro papai Ah virou a beleza Deixa eu ver aqui Aqui ó Pronto, o papai limpou já Pronto, já limpo O papai limpou? O papai limpou O olho da Camila O olho da Camila Pra não...